Eu me chamo Natureza, é! Essa semana eu estou me sentindo muito natureba. Estou fazendo a reciclagem daquele jeans velho que a gente tem em casa ou que a gente pediu para o vizinho, aquela calça toda puída. Então, vamos reciclar, vamos ajudar o meio ambiente. Vocês lembram desse aqui, Pet Work Crazy, que eu fiz no vídeo passado? Viu como a gente pode aproveitar sem muito trabalho? Emendando, 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 crazy, 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 bem maluquinho? Então, essa chegada não vai ser diferente. Esse novo vídeo também vamos aproveitar aquele jeans velho para fazer um novo tapete. Só que de forma diferente, você tem duas maneiras de fazer. Quer saber quais são essas duas maneiras de fazer? Quer? Então, vem! Bom dia, pequeno dia, boa tarde para quem é, da tarde, boa noite para quem é, da noite. A TV Cláudia Galá, se apresentando para mais um passo a passo. Como vocês podem ver, eu cortei várias faixas. Essas faixas, elas têm 6 por 24. Você pode fazer a largura e o comprimento que você quiser, tá? Eu estou testando esse tamanho. Então, vou fazer o tapete aqui desse jeans usado. Vamos, né? Reciclar aqui esse jeans, ó. Aqui, ó. Já cortei as pernas aqui, ó. Tá? Ó. Então, vamos fazer essa reciclagem aqui, ó. Transformar essas calças aqui, que já estão todas puídas embaixo, já está tudo arrasadas. Num lindo tapete, tá? Ó. Estou usando três jeans diferentes. Um mais claro, um médio e um cinza. Então, eu fiz essa composição aqui. Vou fazer agora um patchwork. Vou unir cada tecido, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa fileira aqui, ó. E fazer aqui, ó. Direito com direito. Depois, eu venho aqui, ó. Direito com direito. E aqui, ó. Direito com direito. Tá? Eu não sei se vai ser esse tamanho ou se eu vou precisar acrescentar mais, tá? Aqui, eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho vinte e oito. Vinte e oito faixas, tá? Eu acho que eu vou precisar mais, porque depois que eu juntar isso aqui no patchwork, isso vai encolher. Então, com certeza, eu vou precisar de mais. Só que eu não sei quantas mais, porque eu não tô afim de fazer conta, gente. Tá? Se eu fosse fazer conta, eu ia ter que tirar 0,75 daqui, 0,75 daqui. E pra saber quanto é que isso ficaria, tá? Então, eu prefiro ir costurando e depois eu vou acrescentando à medida que for crescendo isso aqui. Tá bom? Então, é isso aí. Gente, quem quiser saber dos meus trabalhos, é só acessar aqui embaixo, tá? Que tem como vocês entrarem em contato comigo, como vocês saberem dos meus moldes, das minhas calculadoras. Saber de tudo, tá bom? Então, só acessar aqui embaixo. Só rolar aqui, ó, que vocês vão saber de tudo sobre a telinha Cláudia Velasco. Então, eu vou juntar essas faixas aqui, ó. Tá? Primeiro, vou juntar essas faixas, tá? Depois, eu vou juntar uma faixa na outra faixa. Então, eu vou unir aqui, cada fileira dessa, individualmente, vou unir essas fileiras. Depois, eu vou vir com uma fileira e colocar na outra. Gente, pra isso ficar um trabalho bacana, você precisa usar o ferro, tá? Porque depois que você costurar, você tem que abrir as costuras, porque senão vai ficar o trabalho todo embolado. Eu já cansei de falar pra vocês, parem de economizar no ferro. É o ferro, é 50% do seu trabalho, ou mais, tá? Então, vamos usar o ferro. Vou prender isso aqui, depois eu mostro pra vocês como que eu vou unir cada fileira dessa, tá bom? Bem, turma, já emendei, ó, todas as tiras. Fui no ferro, abri essa costura, porque essa costura aqui é o que vai fazer a gente colocar essa faixa junto com essa certinha, ó. Então, nós vamos fazer, ó, direito com direito, tá? Vamos pegar o alfinete e vamos juntar, ó, essa costura com essa costura aqui, ó, no alfinete, ó. Tem que sair bem no meio, você tem que enfiar aqui no meio. Não pode sair assim, ó, tá torto. Você tem que tirar e colocar bem no meio, ó. Colocou no meio? Agora já tá preparado pra você costurar aqui, ó. Vamos fazer isso? Das três emendas, ó. Juntar os dois. Por isso que a costura tem que tá bem batidinha, gente, ó. E agora nós vamos vazar o outro lado, ó. Ela saiu bem no meio. Perfeito, ó. Nós vamos fazer isso até o final lá embaixo. Ó, enfia do lado de cá e tem que sair, ó, não sair, ó, tá vendo? Então, ó, movimenta de novo o alfinete até sair do outro lado, no meio da costura. Porque quando você passar aqui o pezinho de máquina, gente, vai ficar certinho uma costura com a outra aqui, ó. Tá vendo? Essa é a arte do patchwork, ó. Então, depois que eu emendei essa aqui, gente, ó, vamos dizer que essa aqui já tá emendada. O que que nós vamos fazer? Ó, nós vamos emendar essa nessa, ó. Aí vamos desvirar essa nessa, ó. Ó, aí depois, gente, a gente vai saber de comprimento, eu acho que tá bom, ó. De comprimento aqui, eu tá com mais ou menos uns 90 centímetros de comprimento. Eu acho que de comprimento tá bom. Vou ver depois que eu unir a largura. Se eu vou botar mais uma carreira ou não, tá? Então, eu vou passar isso aqui tudinho aqui, ó. Que agora eu vou passar um pezinho de máquina daqui, passando pela emenda. Cuidado, gente, com a cabecinha do alfinete, tá? Porque se bater ali no seu calcador, pode amassar alguma coisa. Então, cuidado aqui na hora que for passar com a máquina aqui, tá bom? Por isso que é bom você trabalhar com aqueles alfinetes de cabeça chata, né? Porque aí, se passar, não tem problema. Esse aqui é muito prejudicial pra sua máquina, tá? Então, ó, passa aqui. Aí vai vir com esse aqui, ó, e vai passar aqui. Tá vendo? Não tá com a costura aberta, ó. Tem que abrir as costuras todinha. Não adianta a gente virar pra mim e dizer, Ai, mas é muito cansativo. É, cansativo. Mas no final, fica um espetáculo. Fica muito bonito, tá bom? Então, vamos ao trabalho. Aí, turma, ó, passei o pezinho de máquina, tá? Olha a costura. Ficou certinha, ó. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer, ó? Ir pra máquina e abrir essa costura aqui também, ó. Vamos abrir essa costura aqui, ó, certinha. Porque aí nós vamos, ó, direito, né? Esse aqui na próxima faixa, ó, com o direito. Vamos fazer aqui a mesma coisa que enfiar os alfinetes aqui, né? E depois passa o pezinho de máquina, vem, abre e faz a mesma coisa com o outro. Tá bom? Bem, toma aqui, ó. Fiz assim, mais ou menos, um tom degradê, tá vendo, ó? Olha a parte de trás. Costuras abertas, passadas, tá? Molhei pra poder vincar direito o jeans, tá? Deu uma molhadinha aqui pra ficar bem aberto. Porque eu vou precisar agora colar isso aqui na manta, tá? Essa manta que eu tô usando aqui é a R2. Tá? Pode usar a R1, não tem problema, mas essa aqui é a R2, que é a que eu tenho, tá? Cortei a manta. Sempre que você corte a manta, um pouco maior do que o trabalho que você tá. Porque na hora que a gente passar o ferro aqui, ela sempre estica um pouco pra um lado, um pouco pro outro. Então, nunca corte rente, tá bom? E assim a gente vai aproveitando o nosso tecido, né? A nossa calça, ó. De uma calça toda surrada, puída, nós estamos fazendo uma linda passadeira, ó. Ela tá com mais ou menos agora, 60, 70, 80, mais ou menos 90 centímetros de comprimento. Por 36 de largura. Ó, tá? Aí, ó. Vocês verem de todos os ângulos. Como é que nada se perde, tudo se transforma, gente? Então, vou colocar essa manta aqui. Como é que eu coloco? Gente, ferro quieto. Não tem o que você fazer. Coloca o ferro, conta de um até 10 e dá uma andadinha. Conta de um até 10, 12, dá uma andadinha. Tá? Por quê? Porque o ferro tem que soltar essa cola e aderir aqui. Tá bom? Tem que soltar, gente. Então, você tem que deixar o ferro. Não adianta você botar o ferro em linho. Você botar o ferro numa temperatura muito alta. Por quê? Porque ele vai queimar o tecido e não vai soltar a cola. Tá? Então, tem que ser uma temperatura certa pro tecido que você tá usando. Aqui é jeans. Tá? Então, você tem que usar uma temperatura adequada para o jeans. Vamos ver, ó. Tá? Seu trabalho de formiguinha, gente. Bota o ferro, espere e anda. Bota o ferro, espere e anda. É assim. Até você sentir, ó, que tá colado. Ó. Mesmo assim, é bom. Porque isso aqui é uma cola, gente. É uma cola que não é bem uma cola, né? Então, você coloca os alfinetes simplesmente para te ajudar no próximo passo. Caso você vá manusear muito isso aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou cortar esse excesso de manta que tá aqui. Porque eu não preciso desse excesso de manta. Vou cortar. Tá? Porque pra trabalhar com esse excesso fica mais difícil. Então, a gente corta agora o excedente de manta. Ó. Nada muito certinho, não. É só cortar, tá? E ele já vai tomando uma forma. Ó. Então, a gente coloca os alfinetes, gente, simplesmente pra ajudar e ele não soltar. Quem não tiver manta nem quiser botar manta, gente, pode colocar aqui embaixo um outro tecido simplesmente pra dar acabamento, tá? Em vez de colocar a manta, já coloca um tecido direto aqui, ó. Você pode usar a cola temporária pra te ajudar. Se você não sabe o que que é cola temporária, ó. Cola temporária, tá? Ela serve pra tecidos, papéis, borracha, espuma, plástico. Você coloca e cola o tecido aqui no avesso. Pra ele, pra você poder trabalhar sem ter muito problema. Em vez de ficar alfinetando tudo, que fica sempre torto, você chega com a cola. Vamos dizer que aqui é o fundo, ó. Passa aqui a cola, tá? E coloca aqui o tecido. Depois você faz o acabamento em volta. Tá bom? Ó, já cortado, bonitinho, tá vendo, gente? Ó, passadinho, retinho. Ele não vai modificar o que tá aqui, ó. Tá? Se você quiser fazer um quilte aqui, você faz. Você pode fazer uma tela C, é um quilte reto aqui, ó. Ou um caminho de bêbado. Você pode enfeitar isso aqui do jeito que você quiser. Pra ficar mais bonito. Já sabe, quanto mais trabalho der, você tem que aumentar um pouco o preço se você for vender. Tá bom? Ó, abri todo o tecido, coloquei na manta, tá? Tirei o excesso aqui, né? Em volta. Agora, o que eu vou fazer? Gente, pra esse tecido aqui ficar bem preso aqui na manta, eu vou passar uma costura reta aqui no meio, ó. Tá? Tanto na diagonal, na diagonal não, tanto na horizontal quanto na vertical. Simplesmente pra ficar bem preso isso aqui na manta. Tá bom? Então, vamos lá. Quem quiser parar aqui, ó. E economizar um dinheiro, tá? Tempo, trabalho, pode parar. Tá? Eu passei aqui uma linha aqui no meio, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá? Onde tem as costuras pra ser uma linha, pra segurar a manta no jeans. Aí, chegar aqui e colocar o forro. Tá? Quem quiser parar aqui, vá pro vídeo no final. Que aí, no final, eu vou colocar o forro e vocês já veem como coloca o forro. Tá? Quem quiser fazer um frufru aqui, pra ficar uma coisa mais bacana, eu vou colocar aqui três borboletas. Olha. Já fiz duas borboletas. Com o papel termocolante, ó. Adesivei o papel. Tá? Conforme você faz a manta, é a mesma coisa aqui, ó. O lado poroso do papel com o avesso do tecido. Você passa o ferro, colou. Beleza. Vai virar o papel e vai marcar aqui, ó. O que você quer, né? Cortar aqui, ó. E só recortar. E nós vamos fazer a aplicação, tá? Aqui, ó. Como é que a gente aplica aqui com papel termocolante? Você vai fazer o seguinte. Você vai soltar aqui o papel, ó. Dá um rasgo. De leve, gente, pra não cortar a película de cola que tem embaixo, tá? Ó, que aqui tem uma película de cola. Isso aqui ajuda você a trabalhar com a figura. Quem quiser usar o papel definitivo, tá? Pode usar, sem problema. Ó. Gente, não adianta você chegar aqui. Cláudia, eu posso usar em... Ih! Entretela? Não, gente. Vocês não podem usar a entretela. Por quê? Porque a entretela é definitiva. Você colou, você não pode ficar tirando e botando. Tá? A não ser que seja uma coisa definitiva. Aí você pode colocar. Agora, se você tiver que ficar ajeitando, como vai ser o caso aqui, ó. Eu vou ter que ficar ajeitando pra ver qual é a posição que eu quero a borboleta. Então, ó. Gente, isso aqui vocês fazem com pedacinho de pano que vocês tenham aí, tá? Pedacinho de tecido qualquer que vocês tenham aí. Não precisa ser tecido de primeira qualidade, tá? Porque aqui nós estamos reciclando. Mas você pode reciclar e ficar uma coisa simples, né? Terminando aqui. Ou você pode reciclar fazendo uma coisa mais complexa. Ó. Tá? Tá? Você vai colar as três da forma que melhor você gostar. Eu vou colocar assim, ó. Uma cá em cima e duas cá embaixo. Se você quiser colocar outras coisas aqui, folha, flor, você também pode fazer a aplicação aqui em cima. Vai ficar um tapete diferenciado. Tá? Mais elaborado. Mas não deixa de ser uma reciclagem, né, gente? Tá bom? Então, eu vou acabar de colar aqui, ó. E vou fazer um pontinho cheio. Você pode fazer um pontinho cheio aqui pra fixar. Que é um zinzague. Ou você pode fazer um ponto caseado. Ou até mesmo a mão. Pode casear aqui com uma linha de bordar. Né? Grossa. Você pode fazer um caseado aqui em volta. Vai ficar bacana. Tá? Aí vai da sua cabeça. Tá certo? Então, eu vou pregar essas borboletas. Fazer esse pontinho que eu vou fazer aqui em volta. Tá? E já mostro pra vocês como é que nós vamos finalizar esse trabalho. Bem, então, ó. Terminei aqui minha aplicação. Ó. Tá? Fiz um pontinho de zinzague. Você pode fazer um ponto caseado. Tá? Ou não fazer nada, como eu falei pra vocês. Se vocês não fizeram nada, então vocês já vêm pra essa parte agora. Cortei aqui no forro. Apesar de ser a R2, gente, eu não vou usar a R2, essa parte de baixo. Eu vou fazer outro tipo de acabamento. Tá? Sem viés. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Se o tecido tiver direito, gente, então você coloca o direito pra baixo, tá? Se não tiver, tanto faz. Então, você vai colocar aqui em cima, ó. Tecido bem passadinho. Tira os brancos, os alfinetes, ó. Fez isso, vamos refilar aqui. Vamos precisar prender aqui bem preso. Nós vamos refilar aqui, ó. Que nós vamos passar em volta dele, um pezinho de máquina. Refilar tudo. Turma, não deixa de se inscrever, compartilhar, dar like. Tá? Ativar o sininho aí, ó. Pra vocês receberem tudo que eu posto. E quem quiser adquirir os meus produtos, é só dar uma enrolada aqui na página. Que aqui embaixo tem todos os meus contatos, tá? Ó. Esse aqui é o modo de fazer sem você colocar viés. Já que a gente tá economizando, está reciclando, não vamos usar nenhum produto pra encarecer a mercadoria. Isso pra quem fez, gente. Sem aplicação nenhuma, tá? Você que fez sem aplicação nenhuma. Esse tipo aqui, ó. Economiza bem o dinheiro. Ó. Tá? Vamos reciclar. Vamos ajudar o planeta. A sobreviver, a poluição. E aquelas pessoas que também não têm dinheiro pra comprar tecido, né? Porque essa parte aqui, gente, vocês também podem fazer com a calça jeans, tá? Emenda um pedaço no outro e faz a parte de baixo da calça jeans. Ou qualquer outro tecido grosso que você tenha aí no armário. Pronto. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos passar isso aqui na máquina. Ó. Você vai deixar uma parte aberta, tá? Vamos dizer que você começou aqui, ó. Você vai fazer um pé de máquina aqui em volta e parar aqui mais ou menos, ó. Você tem que deixar uma abertura aqui. Deixa a abertura aqui de um pau mais ou menos pra você desvirar esse trabalho. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, gente, ó. Vamos cortar aqui, ó. As beiradas. Tá? Pra quando a gente desvirar não ficar grosso. E agora, nós, pela aquela abertura que a gente deixou, nós vamos desvirar aqui, ó. Aí, de turma, ó. Abriu os cantos direitinho. Vamos passar. Com alguma coisa sem ponta, tá, gente? Vocês vão, ó. Desvirar o canto. E empurrar bem. Porque nós vamos passar uma costura em volta dele todo. Uma costura reta. E aí, gente, vai estar terminado o nosso trabalho. Porque ao mesmo tempo que a gente for passar essa costura aqui, nós vamos fechar esse buraco que a gente deixou aqui, ó. Tá? Então, ó. Vou passar. E vou passar a costura aqui, ó. Ó. Então, nós vamos passar uma costura aqui, ó. Bater aqui, bem batidinho aqui. E passar uma costura. Ó. Aí, nosso trabalho vai estar terminado. Que é ao mesmo tempo que a gente passar a costura aqui, nós vamos fechar esse buraquinho que a gente deixou aqui, ó. Certo? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, turma, gostaram? Viram como é que vocês podem fazer uma coisa simples e uma coisa mais elaborada num único trabalho? Viu? Então, gostaram, não gostaram? Diz que não gostou. Ah, por isso eu vou mandar uns beijinhos rapidinhos. É assim, ó. Vá pute pute pra quem tá me pedindo beijinho, tá bom? Ó. A Elenice de Pacatuba, Ceará. A Vera de Três Lagos, Mato Grosso do Sul. A Isabel Lira, também do Mato Grosso do Sul. E a Arlete de Florianópolis. Sou louca pra conhecer Florianópolis, gente. Um dia da boa aí, Arlete. Tá certo? Então, é isso, gente. Reciclei o dia. Esmontei pra vocês duas formas de fazer. Uma simples e uma mais elaborada, tá? E quem quiser essa borboleta, tá? Está nos meus cadernos de molde. É só você pedir. Acessa aqui embaixo do meu telefone. E você vai adquirir a minha borboleta. Eu vou colocar nesse trabalho ou em qualquer outro trabalho que você queira, tá bom? Então, meus moldes estão à venda e estão na promoção. Aproveita o tempo limitado, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que ficou, porque ficou uma beleza. Olha, gente. Minhas butterfly. Olha minhas butterfly. Eu amo butterfly, gente. Olha. Diz, diz, diz. Diz que ficou lindo, diz. Eu não vou ficar triste com você, não, Mato. Tá? Olha. Viu? Olha, vai de trás. Gente, passei o pontinho, tá vendo? Olha, o pontinho aqui, bem na beiradinha. Na beiradinha, na beiradinha. Na beiradinha. Não precisei colocar viés, então economizei. Então, quem não quiser colocar as borboletas, não coloca. Vai ficar também no tapete lindo. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui não tem butterfly, olha. Ah, ah, ah. Esse aqui não tem borboletas nenhuma nem feito. E ficou um trabalho lindo, tá bem? Se você quiser colocar a manta, coloca. Se não quiser, não coloca. Pode baratear. É isso aí, gente. Vamos reciclando e vamos fazendo trabalhos maravilhosos. Gostaram, não gostaram? Então, se quiser a borboleta, acessa aqui embaixo e adquira os meus moldes. Estão na promoção. Só pra você aí do outro lado da telinha, ok? Vou ficar por aqui com um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falto.